Gente, oi gente, tudo bem? Hoje é o desafio do Tik Tok e a gente vai mostrar aqui no canal Quem será a grande veadora? Ai gente, olha aqui os corações Apaixonado, apaixonado, eu estou Apaixonado, cheio de coraçozinho Oi gente, tudo bem? Oi gente, ontem saiu um vídeo no canal, muito legal, tchau, beijos Oi gente, olha aqui a minha cabeça Olha a minha cabeça Eu sou um cachorrinho, eu sou um cachorrinho, eu sou um cachorrinho Au, 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 ela fica legal, deixa o seu like, se inscreva no canal Quem não der o like eu vou morder Tem que dar o like pra ver os desafios do Tik Tok pra você Au, au, gente, se vocês gostarem desse vídeo a gente vai fazer muito mais Au, au Os desafios do Tik Tok Gente, parece mais um lobo ou um cachorro? Uma lobo Au O lobo afionado Oi pessoal, conheço o nosso canal Da Maria Clara e a Família Unicórnio Família Unicórnio e Princesa Da Maria Clara, gente Ai gente, olha aqui os corações Apaixonado Apaixonado Eu estou Apaixonado Cheio de coraçãozinho Gente Oi gente, tudo bem? Hoje é o desafio do TikTok E a gente vai mostrar aqui no canal Quem será a grande veiatura? Quem será? Gente Oi gente, tudo bem? Hoje é o desafio do TikTok E a gente vai mostrar aqui no canal Quem será a grande veiatura? Quem será? Música Por que não? Eu sei, mas... Agora que vai gravar Deixa, vai... Agora que vai ser chato Agora começou Oi gente, tudo bem? Oi gente Ontem saiu um vídeo no canal Muito legal Tchau, beijos Eu sou um cachorrinho Eu sou um cachorrinho Eu sou um cachorrinho Deixa o seu like Se inscreva no canal Au, vou, vou, vou Quem não der o like Eu vou morder Au, au, au Quem não... Tem que dar o like pra ver Os desafios do TikTok pra você Au, au Gente Se vocês gostarem desse vídeo A gente vai fazer muito mais Au, au Os desafios do TikTok Au, au, au Gente, parece mais um lobo ou um cachorro? Não, uma loba Au, au O lobo afionado Au, au Au, au Oi pessoal Conheça o nosso canal Da Maria Clara E a família Unicórnio Família Unicórnio E princesa Maria Clara Gente